Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius, nova variação aqui. Exatamente, eu estou com o meu querido Alanius da nova variação porque nós temos que comentar, além deste aspecto, né, de mudanças que virão aí, grandes mudanças que irão acontecer no Mortal Kombat 11, porque além da inclusão do Kombat Pack 2, que virão os três personagens que a gente já sabe muito bem aí, né, teremos também um patch já anunciado pela galera do Mortal Kombat que pronunciam mudanças, assim, parece que bem absurdas dentro do jogo, cara, que eles falaram que vai ser uma coisa bem pesada mesmo que vai acontecer aí e vai mudar, inclusive, variações, a gente acredita até que um pouco das mecânicas, talvez, a gente vai especular um pouquinho sobre isso também, mas antes de continuar, vocês já sabem como é que é o procedimento, deixem o seu likezinho aqui embaixo, ativem o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e deixem o likezinho também, porque é muito importante. E não se esqueçam também, cara, de acessar o nosso site camiola.net, a nossa plataforma roxa e os nossos grupos do Telegram e do Discord, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês, para vocês terem um contato mais direto com a gente também. Então vamos lá, meu querido Alanius, no último Kombat Cast, cara, que rolou aí do Humble, onde eles mostraram lá o personagem, apresentaram variações e tudo mais, a Stephanie, ela deu uma palinha do que está por vir aí nesse novo patch. A gente já sabe muito bem que teremos balanceamento de personagens, óbvio, é uma coisa comum de acontecer quando houver um patch tão grande igual eles estão falando que vai vir assim. E nesse inteirinho ali, logo no finalzinho e tudo mais, ela deu um tease para a gente falando que uma das coisas que eles vão modificar dentro do patch tem a ver com variações. Aí a galera começou a ficar maluca, tipo assim, meu Deus, o que eles vão mudar nas variações? Será que vai incluir mais uma? Será que eles vão modificar já existentes e tudo mais? Então, cara, a gente vai discutir um pouco sobre isso daqui e eu passo a palavra para você, meu querido Alanius, para você começar a falar aí, cara, o que você acha que vai acontecer dentro dessa questão das variações, mano? Dentro da quantidade de golpes que os personagens têm, que não são utilizados, dá para pensar um monte de coisa que dá para fazer, entendeu? O primeiro ponto que eu acho que é o mais óbvio assim que a gente pensa é a questão de criar uma quarta variação, né? Com esses golpes extras, os golpes que não são usados, dá para criar mais uma variação para cada um. Uma coisa que eu gostaria que acontecesse foi que fosse extinta o lance das variações. Dessem um jeito de simplesmente incorporar os golpes mais usados nos personagens e já era, resolveu o problema. Só que isso eu acho que é muito improvável de acontecer. Então, primeiro a respeito da questão de uma quarta variação. Eu acho que tem golpe para isso. É um negócio meio óbvio, mas eles já adicionaram uma variação antes, então não sei se fariam de novo. Só que eu acho que daria mais opções para a gente poder testar, como é que fala? Poder usar os outros golpes do personagem na ranqueada, né? Tipo, o Scorpion, por exemplo, que você joga bastante. Tem golpes que são muito legais e que ficam lá no limbo, porque não tem como usar, né? Não tem espaço para usar esses golpes, porque na ranqueada tem três variações e você não pode customizar, não pode fazer nada. Então, tem um monte de golpe muito louco de Scorpion que fica na gaveta, porque você joga online, você joga na ranqueada e esses golpes não dá para usar lá, né? É, tipo a corrida de fogo dele, aquela baforada de fogo também, o projétil de fogo, que é aquela bolota que ele manda no pessoal também, que é bastante interessante, né? Então, realmente, tem golpes ali, cara, inexplorados, que são muito bacanas. Não só do Scorpion, mas de outros personagens também, entendeu? A gente sabe que tem alguns bem apelões de alguns personagens, tipo um Terminator da Vida, mas, obviamente, se eles criarem uma quarta variação, eles vão dar um jeito de balancear esses golpes aí ou nem vão colocá-los, porque eles não vão colocar todos os golpes restantes em uma variação única ali que eles vão criar, se fizerem isso mesmo. Eu acho que não vai acontecer. Ainda vai sobrar golpe ali que vai ficar no limbo, né? Tem um limite de pontos, né, que você pode colocar numa variação ali. O Shinsung, por exemplo, eles tiveram que pegar os dos ninjas e colocar tudo num lugar só para poder caber, né? E, assim, com relação à quarta variação, assim, na minha opinião, eu acho que vai ficar variação demais, porque a gente já tem três variações, que já é muita coisa, na minha opinião, entendeu? E eles ainda colocarem mais uma. É legal, assim, a gente pensar, porque vai dar mais dinamicidade para os personagens, entendeu? A gente vai ter mais opções, vai ter mais tipos de estratégias diferentes baseados nos golpes que eles vão ter nessa variação nova aí. Mas eu acho que acaba sendo muita coisa. O outro ponto que eu cheguei a pensar quando eles falaram isso seria modificar até mesmo golpes de variações hoje dos personagens que não são tão utilizadas. A gente pega uma variação de algum personagem aí que o pessoal nem olha para ela, eles vão lá e trocam os golpes que estão nela por alguns que não são utilizados ainda, que estão lá em custom, para poder ver se eles não estão movimentados naquela variação. Se o pessoal pega a gosto ali por aqueles golpes e começa a criar caminhos ali que deixem esse personagem forte. Então eu acho que essa seria uma opção bastante interessante, entendeu? Eles mexerem em variações que não são tão utilizadas assim e trocar golpes delas para poder ver o que é que acontece. Substituir um golpe por alguma coisa nova é legal, né? Eles já fizeram o teste de bufar os golpes. Não deu tão certo assim. Deu mais certo adicionar uma variação nova do que bufar golpe de variação que já estava lá. Então fazer essa troca é um negócio legal, é um negócio que pode dar um resultado interessante. Por exemplo, a variação do Scorpion lá da Misery Blade eu não vejo ninguém usando, né? Apesar de eu gostar muito porque você cria um mindgame legal com ela, pouca gente usa. Poderiam trocar por alguma outra coisa. E uma outra coisa que eu até comentei com o Caio que foi uma coisa que me ocorreu e é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse é a questão de liberar customização de variação para a variação custom, no caso, né? Variação customizada para a partida ranqueada. Eu acho que seria muito legal isso. A gente sabe que tem golpe que é muito roubado, então eles teriam que dar esse ajuste. E, meu, eu acho que seria a melhor opção e seria algo que traria mais pessoas para a ranqueada. Porque eu sei que tem gente que só joga casual exatamente porque é lá que você consegue usar o personagem do jeito que você quer usar, né? Com os golpes que você acha legal e tudo mais. Eu gostaria muito que trouxessem essa possibilidade de você customizar variação dentro da partida ranqueada, mas isso implicaria um monte de problema, né, cara? É, então, a gente já chegou a discutir sobre isso até mesmo antes de gravar esses dias aí que a gente estava falando sobre o assunto, né? Com relação a essas variações customizadas. É uma ideia bacana? Sim, cara. Mas é o que a gente estava conversando outro dia e a gente até falou sobre isso na live do Combatcast do Rambo lá com o pessoal do Combo Infinito e com o Max Viano também, de ser ao mesmo tempo um problema em termos de desbalanceamento, como o Alanis falou, porque tem golpes que são muito poderosos. Obviamente, a gente tem a questão de eles balancearem esses golpes para eles não ficarem tão roubados assim, mas a gente tira muito daquela questão de os pro players, por exemplo, né? As pessoas que competem no Mortal Kombat. Conhecerem já aquele personagem, ter essa contramedida aí, né? E ao mesmo tempo depender apenas da sua habilidade para poder ganhar a luta, porque eles já conhecem como aquele personagem funciona. Nas variações customizáveis mesmo, são vários golpes para muitos personagens ali. Então pode ser que num campeonato, por exemplo, um Sonic Fox versus um Ninja Kila da vida ali, né? O Sonic Fox não faz ideia de que variação que o Ninja Kila vai usar porque os dois não jogam juntos normalmente, só se enfrentam em campeonatos. Aí ele pega um Liu Kang lá com golpes em uma variação que ele não chegou a praticar contra. Já vai ser uma desvantagem maior para ele aí também, entendeu? Apesar dele já conhecer como é que o personagem funciona, ele não sabe como ele funciona com aqueles golpes ali, entendeu? Então assim, é uma ideia interessante? É. Mas se eles forem por esse caminho, eles vão ter que mexer nisso com muito cuidado, cara, para o negócio não ficar ruim para a questão do competitivo, sabe? Dá para fazer ajustes em relação a isso? Dá. O cara escolhe a variação e você já tem previamente uma lista de todos os golpes que o cara está usando ali e tal. Na tela de loading você já vê e tem mais ou menos a noção. Lógico que esses caras eles vão ter um pouco de tempo para praticar, eles já devem conhecer boa parte dos golpes, mas não é aquilo que está no hábito, né? Vai mudar completamente a rotina de quem joga Mortal Kombat. Isso é fato. Todo mundo tem que reaprender a jogar. O problema é que eles não vão conhecer todas as combinações. Eles conhecem os golpes. Só que assim, as combinações desses golpes, eles não vão conhecer, tipo assim, ah, esse golpe com esse golpe com esse golpe aqui implica nisso para o personagem. Isso vai ser muito difícil deles saberem. Vai ficar mais imprevisível as partidas do que uma coisa que só vai depender apenas da habilidade de cada um. Aí realmente é algo que vai depender muito da capacidade de adaptação e de reação de cada um. Deixa de depender do quanto você conhece. Mas enfim, são problemas que começam a surgir aí. Deixaria mais divertido, mas surgiria uma pancada de problema do outro lado. Agora, a respeito de mudança de mecânica que eles podem trazer, cara, seria muito bom eles darem aquela quebrada no Fatal Blow. Pois é, cara. Isso é uma coisa que a gente discute bastante em live, mano, de Fatal Blow, o Escape também, né, que é a escapada no ar lá que a gente dá quando a gente está tomando um combi e tudo mais. São mecânicas que, assim, não só a gente, tá? Nós vemos muitas pessoas no meio também que reclamam com relação a essa questão da farofada, do Fatal Blow, que acontece demais, sabe? O cara está perdendo a partida ali, tipo, ah, vou dar um Fatal Blow aqui porque eu quero. Aí acontece de pegar, sabe, num determinado momento ali porque o negócio também tem um escudo. Aí o cara pode acabar ganhando uma partida porque ele deu uma farofada. Isso é uma coisa que acaba frustrando um pouco, entendeu? Você está lá dominando a partida e por conta de uma farofada do cara, o cara acaba virando o jogo no final das contas. E a questão do Escape também, mano, que é uma mecânica, assim, ao mesmo tempo que quem usa o Escape pode ficar na vantagem porque o cara está terminando um combo, aí ele vai levantar já punindo e em contrapartida ele vai deixar o cara que estava fazendo o combo ali, se ele for esperto o suficiente para poder terminar em vantagem porque o cara vai estar no chão, eu acho que seria muito mais interessante se eles fizessem alguma coisa, cara, para poder voltar o jogo para o neutro como acontecia com o Breaker no Mortal Kombat X, cara. Na maioria dos jogos, né, do old school ali, você tem essa situação do neutro muito evidente que eu não percebo isso no Mortal Kombat 11. E você ter uma mecânica para você poder voltar o jogo para estacar zero, né, igualar os players para começar a dar linha de novo, isso daí é muito interessante. E eu acho sim que falta uma mecânica de defesa para o Mortal Kombat 11. O escape, para mim, não é. Se você conseguir ler o escape do cara ali, não vai adiantar nada o cara fazer o escape. E mesmo se você fizer o escape na hora certa, muitas vezes você cai na desvantagem. Eu acho que merecia, assim, um breaker, um pushback, uma defesa igual daquelas que a gente tem naqueles jogos versus things, tipo, o cara está defendendo, você aperta o botão e empurra o cara para trás, sabe? E aí volta ali para o zero. Precisa esse tipo de coisa para diminuir um pouco a pressão. Tinha lá no Mortal Kombat 10 e eu acho que precisa no Mortal Kombat 11 também. E a questão do Fatal Blow, cara, tem muita coisa que dá para discutir a respeito do que pode melhorar. Na minha perspectiva, Fatal Blow sem cooldown e sem armor, né? O cara usou, errou, próximo round pode tentar de novo, mas nesse round não entra mais. E sem armor para evitar as farofadas para o cara não levantar fazendo Fatal Blow e tal, a torta é direito, porque Mortal Kombat 11 tem várias, não é só Fatal Blow, mas são várias mecânicas que o jogador faz de graça, ele não precisa pensar, é só ele fazer, entendeu? Então eu gosto de um jogo de luta que força o jogador a bolar uma estratégia, a pensar no melhor momento para ele fazer as coisas. E Mortal Kombat 11 tem muita coisa que você pode fazer de graça sem custo nenhum, Fatal Blow é uma delas. Exatamente, cara. Bom, meus amigos, mas então é isso. Isso é o que a gente pensa com relação ao que pode vir de mudanças aí, entendeu? A gente está meio que levantando as nossas expectativas com relação ao patch, a gente não sabe exatamente o que vai vir, a gente vai ter que esperar mesmo poder ver. E agora a gente quer saber de você aí, aquele espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acham que eles podem trazer de mudanças com relação a esse patch aí, cara, nessa questão das variações e na questão das mecânicas também. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar aquele likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não se conto por aqui, um beijo, gostou, você vai dar uma olhada para o pão esquerda e direita para o pão esquerda e direita.